Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica hoje acordou bem cedinho, passou a mão no telefone e ligou, sabe pra quem? Pro novo presidente da Câmara, o Arthur Lira. E aí, Mônica, conseguiu cavar um furinho pra gente? Bom dia. Bem, ele já tava acordado, é bom dizer. Olha. Eu liguei, chorei lá, WhatsApp, 6h20 da manhã. Não era trote, né, Mônica? Hã? Você não ligou pra passar um trote acordar o cara, né? Não, nem acordei. Mas enfim, Megali, a Câmara dos Deputados, o que ele me contou aí? A Câmara dos Deputados pode votar ainda amanhã a urgência pro projeto de autonomia do Banco Central e, portanto, se aprovar a urgência, amanhã na quarta-feira votar o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Um projeto alinhado com o mais puro liberalismo e que por 30 anos ficou mal parado na Câmara, no Congresso, né, sem consenso pra ser aprovado. Ele foi aprovado no fim do ano passado no Senado, agora chegou na Câmara, onde sempre sofreu muita resistência, mas dessa vez parece que agora vai, Megali. Por esse projeto, o presidente da República e o universo político perdem um enorme poder, que é o poder de interferir na política monetária, interferir diretamente no rumo da política monetária, no preço do dinheiro, nas taxas de juros e, portanto, na prática, pra todos nós, brasileiros, na facilidade de crédito, por exemplo, no ritmo da economia, no ritmo do crescimento econômico. A política monetária é um dos instrumentos de política econômica muito poderosos. Há muito tempo o Banco Central já vem agindo de forma autônoma, mas sempre o presidente da República teve o poder, na palavra final, de demitir ou não a diretoria do Banco Central e de, portanto, dar uma guinada na política que se está implementando quando ele, assim, o desejasse. Por esse projeto, que vai ser aprovado, provavelmente, o presidente do Banco Central segue sendo indicado pelo presidente da República, mas não no primeiro dia de governo, Megali, e sim só no primeiro dia do terceiro ano de governo. É como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse indicando, por exemplo, agora o presidente do Banco Central. Já passados dois anos com o presidente dos governos Dilma Temer, escolhido por eles. Quer dizer, além disso, tanto o presidente do Banco Central quanto os oito diretores do banco vão ter mandatos de quatro anos, vão ser imexíveis, já diria um ministro antigo, não vão poder ser demitidos. Tem ainda divergências, Megali, porque muitos parlamentares querem que o Banco Central seja obrigado a alinhar estabilidade de preço e estabilidade financeira, ou seja, inflação, com o fomento do pleno emprego. Querem colocar isso na lei. A equipe econômica contra, defende que só a inflação seja o foco. Portanto, subiu a inflação, o Banco Central pode subir juros, esfriar a economia, diminuir a demanda, as pessoas compram menos, os preços caem, você tem um controle efetivo da inflação e a questão do desemprego fica para um outro momento. Portanto, Megali, aprovada a urgência do projeto, na quarta-feira pode estar aprovada a autonomia do Banco Central, algo que nenhum outro governo quis fazer. Eu me recordo que na campanha de 2014 a Marina Silva era candidata à presidência e ela propunha a autonomia do Banco Central, causou uma grande polêmica, foi muito usado pelo PT na televisão para minar, para que ela caísse nas pesquisas. Na época eu perguntei ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, eu encontrei ele no debate presidencial, perguntei o que ele achava dessa proposta e ele me disse, ele que fez um governo que as pessoas acham que foi liberal, etc., ele disse que achava que naquele momento ainda não era a hora de se dar autonomia ao Banco Central, ele mesmo tinha demitido dois presidentes de Banco Central no governo dele, o Gustavo Franco e o Chico Lopes. Portanto, algo que sempre foi polêmico, a oposição atualmente diz que esse projeto só vai dar autonomia ao banco em relação à vontade popular, à soberania da população de eleger um presidente que possa implantar uma política econômica e que tenha em mãos a possibilidade de indicar ou demitir o presidente do Banco Central e que com essa autonomia o banco vai ter autonomia em relação à vontade popular, mas não vai ter autonomia em relação ao mercado, a interesses privados, né, e o Estado sendo afastado aí das principais decisões econômicas do país. Mas fato é que parece haver uma maioria, né, e uma disposição muito grande da Câmara de aprovar logo essa proposta, seria o primeiro projeto de grande impacto aprovado na gestão do novo presidente da Câmara, amigar, a Tuvira. Hoje a Mônica acordou com uma energia, né, acordou cedo, pegou a viola, botou na sacola, ligou para o Arthur Lira, engatou uma terceira, aí não tem nem o que perguntar, Mônica, acabou com a sua... Nada sobre a agenda reformista, pauta de costumes, privatizações, etc? Olha, isso, eu não conversei agora sobre isso, mas aparentemente não está na pauta principal, não. Nem dele, nem do presidente do Senado. Eu acho que há um alinhamento com o governo, de fato, né, essas novas gestões da área econômica, né, mas essa área de costume eu acho que vai ficar mesmo ali, por enquanto, circunscrita ao presidente, aos seus ministros mais radicais, vamos ver como é que a banda toca aí nas próximas semanas e meses, mas eu acho que o que tem alinhamento mesmo é essa pauta econômica liberal. Muito bem. Mônica Bergamo, então, volta com outras informações a qualquer momento ou amanhã, neste mesmo horário. Beijo, boa semana, Mônica. Boa semana, obrigada. Boa semana, Mônica.